Comemorando 25 anos, o Pavilhão da Agricultura Familiar atrai cada vez mais o público que passa pela Expo Inter. São quase três décadas batendo recordes de empreendimentos e constante inovação. O Pavilhão da Agroindústria Familiar inaugurou em 1999 com 30 agroindústrias. E ano a ano esse número foi aumentando significativamente. Luana, com quantas agroindústrias nós contamos hoje? Esse ano a gente está batendo novamente um recorde de participação. A gente tem aqui dentro do Pavilhão da Agricultura Familiar 413 empreendimentos, sendo 406 agroindústrias, artesanatos ou flores e plantas e sete cozinhas. E este ano as mulheres estão em grande número, né? Isso é uma questão bem importante, né? As mulheres representam mais de 50% do pavilhão, né? Elas vêm liderando os seus empreendimentos. Aqui este ano a gente tem 217 empreendimentos liderados por mulheres. Uma outra informação que é bastante relevante é o número de jovens, né? Os jovens também vêm se destacando na liderança das agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul. E o jovem casal Alice Marcos Kremer, de Arroio do Meio, participa pela primeira vez da feira. Como é que é para vocês, casal jovem, estar aqui nesta feira, que é referência no Estado? Olha, estamos muito felizes de poder participar aqui pela primeira vez, né? A nossa agroindústria é nova, né? A gente formalizou ela em fevereiro, né? Então, lógico que a gente não poderia estar aqui antes, né? Então, a gente está muito feliz em poder já participar no primeiro ano já dessa feira. A gente trabalha com abelhas há uns 12 anos, né? E antes eu vinha, a gente era associado a uma associação, né? E aí o tempo foi passando, a gente foi melhorando as coisas e decidiu de montar por conta, então, uma agroindústria, né? E qual é a expectativa de vocês? É, a melhor possível, né? A gente pretende crescer cada vez mais, né? Mas a princípio, assim, a expectativa está indo muito bem, né? Já estamos aqui, né? Já estamos bem felizes, já. Já podemos estar aqui na Expo Inter, nessa primeira Expo Inter, né? Estamos bem felizes com isso. E está boas vendas? Está muito boas vendas. O público está chegando, está vindo aos pouquinhos, está chegando, conhecendo o produto. Está, assim, para nós, nota 10. Sempre os empreendimentos buscam inovar, né? Esse ano a gente tem aqui sorbê de erva mate, a gente tem doce de leite com raspa de limão, a gente tem geleia de queijo. Esses são um dos destaques, né? Mas tem muitas outras novidades aqui. E o espírito empreendedor dos agricultores familiares pode ser visto nos novos produtos apresentados na Expo Inter, como as geleias e molhos da Casa do Sabor. E a Casa do Sabor está trazendo novidades esse ano também? Sim, com certeza. A nossa 14ª participação, então a gente já tem um portfólio bem grande de produtos. E esse ano a gente inovou um pouquinho mais. Estamos trazendo, então, como novidade, a nossa geleia de menta e hortelã. Estamos trazendo também a geleia de bacon e a geleia de queijo. Essa ela é bem inovadora, bem diferenciada. É uma geleia agridoce para acompanhar salgadinhos empanados. Na salada também ela fica bem bacana. É uma opção que a gente tentou sair um pouquinho do normal e criar um produto mais diferenciado. E a Raquel, da Casa do Sabor, é também exemplo de sucessão rural. Eu acho que hoje em dia a agricultura, pequenas propriedades, ela sempre vai dificultando essa questão da sucessão rural. E a agroindústria acaba sendo uma ferramenta que auxilia nisso, porque é uma forma de rentabilizar pequenas propriedades. Então isso eu acho bem bacana. E o pavilhão da agricultura familiar é muita tradição. Já são 25 anos trazendo os produtos das agroindústrias familiares para serem comercializados aqui na Expo Inter. E a agroindústria Negrelo é uma das... que foi a primeira, não é, Rogério? Conta um pouquinho essa história. Sim, somos pioneiros. Ainda quando não existia pavilhão, estávamos embaixo sob algumas lonas e brita no chão, bem... Um pouco desconfortável, mas para a época era interessante esse pontapé inicial. Já se passaram mais de 25 anos, né? O que evoluiu nesse tempo? Qual foi o teu primeiro produto? E hoje o que vocês estão apresentando aqui? Para a nossa agroindústria, como na época começamos, trabalhávamos com figos. Tínhamos um pomar de figos e através da família que produzia essa fruta, fomos processando aos pouquinhos e fomos evoluindo assim, mas nada como a agroindústria. Era um processo caseiro mesmo que produzíamos para os familiares, enfim, né? E foi evoluindo com o decorrer dos anos, com programas da agricultura familiar do estado e fomos enquadrando e fomos evoluindo. E hoje? Hoje temos uma gama de 10 frutas sortidas com processamento em passas e que é muito legal vir aqui 25 anos após. Eu diria que estamos super bem estabilizados em função dessa oferta, já que o cliente vem para a Expo Inter diretamente em nosso estante para buscar esse produto todo ano. Aqui vocês conheciam os produtos deles? Sim, sim, já conhecíamos. E o que é que tu acha? Ah, são produtos bem bons, são, acho que é bem familiar, né? Eles fazem, não só na feira aqui da Expo Inter, mas também em outras feiras eles estão sempre presentes, então a gente sempre aproveita quando vimos os produtos deles, aproveitamos e compramos. As feiras, elas têm uma importância econômica, né? Elas são uma importante fonte de renda para aquela família, para aquele empreendimento familiar, mas também ela é um momento de valorização da produção do agricultor, né? Sem contar no contato com o público. Então o público espera aquela feira, espera encontrar aquele empreendimento na feira, vir buscar aquele produto que ele comprou no ano anterior e gostou, né? Então isso é bem legal. Cada ano é surpreendente, cada ano melhor, cada ano mais. Isso vale mais que dinheiro para a gente, porque a gente sente que o cliente, ele quer esse diferencial. E por outro lado, a gente cada vez mais se esforça para atender o que ele quer, o que ele precisa, que é qualidade, que é preço, que é diferença, que é essas coisas que ele busca sempre, né? Muitas dessas agroindústrias, elas tiveram problemas com as cheias agora de maio. O que significa essa Expo Inter? É uma retomada? Isso, né? A gente fala que essa Expo Inter é a Expo Inter da retomada. Muitos empreendimentos foram atingidos, né? Seja na sua estrutura de residência, de moradia, e outras tantas também foram afetadas na sua estrutura de produção, né? Então a Expo Inter é uma renda extra. É a garantia deles poderem estar comercializando aquela produção que foi bastante impactada pela questão das enchentes. Foi praticamente devastada, né? Grande parte da cidade, né? Nós pessoalmente também fomos atingidos, né? A gente mora no interior, numa localidade do interior, então a enxurrada veio e nos deixou com os pés na água, literalmente com o pé na água, né? Então a gente teve uma perda razoável dentro de casa, com móveis, né? E uma grande perda com excesso de chuva com produção de mel, né? Cerca de 90% da nossa produção foi perdida, né? Porque a florada não pôde ser aproveitada e então a gente não teve produção, né? Mas a sensação, ela é triste, né? Devagarinho nós vamos se ajeitar, né? Já estamos aqui, já se recuperando, né? Já estamos lidando aí, trabalhando de novo e devagarinho nós vamos se ajeitar de novo. Tudo vai ficar bem devagarinho. E o pavilhão da agricultura familiar, mais uma vez, mostrou a resistência e a força do gaúcho. A gente já bateu recorde, né? Do primeiro final de semana, a gente teve um aumento em relação ao mesmo período do ano passado de mais de 16%. Então a expectativa para os próximos dias é de que a gente bata recordes novamente. E aí